Os experientes, eu até brinquei com o Antônio Prata na época, porque eu fiz três dos quatro textos, ele falou, pô, eu queria ter a produtividade do alemão. Eu falei, não é, Antônio, a diferença é a seguinte, você está tendo que inventar histórias, só estou tendo que lembrar, né? O que tem dos experientes, todas as histórias eu vivi, eu participei, ainda como espectador pequeno, eu vi aquilo acontecer, ou na minha família, ou ao lado da minha família, ou com o meu vizinho, obviamente você inventa, porque você vai acrescentando coisas àquele universo e tal, mas todos aqueles universos eu conhecia muito bem. Para mim, os experientes é um trabalho muito bacana, porque é você reaproveitar, é colocar no papel um pouco da vida que eu consegui ter até agora. Você ver um dia o Otton Bastos, o Juca, o Lima, a Karen Rodrigues, você vê esses caras atuando, você fala, meu Deus, que maravilha, é coisa linda, é um jeito natural. Uma puta satisfação por ter ganhou a PCA, foi indicado ao M e vai continuar. Então agora a gente já está começando a preparar em uma segunda temporada, que vai ser até mais longa. Eu também entrei no carrossel, a exemplo do Viva Voz, meio aos 46 minutos do segundo tempo, eu falo, olha, tem esse roteiro aqui, o que você acha? Eu falo, olha, o roteiro está legal, eu acho que está faltando um pouquinho de a gente colocar um pouquinho de aventura. Então entra aquela questão de quando você era moleque. Acho que dos experientes eu lembro quando eu era moleque, vendo os meus tios, meus avós falando e no carrossel entra eu brincando. Enquanto eu não estava olhando aqueles velhinhos, o que eu estava fazendo? E como dar, como respeitar todos esses personagens? Porque eu tenho um trabalho interessante aí que você tem que de fato se livrar das, tem que ter um desapego muito grande, porque esses personagens todos existem há anos. Eles já estão formados, as crianças já conhecem, a Maria Joaquina tem um comportamento, cada um tem um, você tem que respeitar isso. Então é um trabalho interessante de disciplina principalmente. Então tem esse lado de você colocar para fora o teu lado moleque e tem o lado de falar assim, não, você é um roteirista disciplinado e você tem que respeitar as características de cada personagem, como eles foram criados. E é um nicho de fã. Então tem uma questão aí que é meio inexplicável. Um fã não se explica muito, né? Mas eles vão ao cinema e não vão uma vez, eles vão uma, duas, três. Eles adoram, e criança, tem aquela coisa de ficar repetindo, quer ver de novo, quer ver de novo e tal. É o famoso 880, né? Carrossel para oito anos, experiência para oitenta. Obrigada. Tchau, tchau.